As aulas da Sónia, ser artista Quero tocar instrumentos Como o piano ou a guitarra Levar a vida a cantar Como no colto da cigarra Quero ser um personagem E poder representar No teatro ou no cinema Lá estarei eu a melhor Vou ser músico, ator Bailarino ou pintor Ver o público, feliz Com a minha criação Seja um filme ou uma pintura Uma dança ou uma canção Dançar é o meu sonho E a minha vocação Quando uma música tem ritmo Bato logo o meu coração Pintar o mundo numa tela O pôr do sol numa aguarela Colorir e desenhar Tudo o que eu imaginar Cantora Ator Bailarina Pintora Vou ser músico, ator Bailarino ou pintor Ver o público, feliz Com a minha criação Seja um filme ou uma pintura Uma dança ou uma canção Vou ser músico, ator Vou ser músico, ator Bailarino ou pintor Ver o público, feliz Com a minha criação Seja um filme ou uma pintura Uma dança ou uma canção Uma dança ou uma canção Ótimo E a minha criação Pintura Que foi uma dança ou uma canção A minha criação E a minha criação Fim